F-350 aí, vai vendo, bicho Outro antinho, vai Acabou de noite, com chuva, né? E aí, vai ou não vai? Vai, ó Agora ficou cheio Aqui lá, né? Virou, ó Você é um F-1000, lembra? Você que sabe, vai para o caralho também Olha, a iluminação da Globo, viu? Bora, mãe É de noite que acabam as coisas boas, você viu? É, mas ficou bom Vamos ver só para aquele topinho agora, né? E vai? Subindo que é bom, né? Ah, e abre Olha o painel dela É uma F-150 com motor 4-celino, né? É, é um motor 4-celino Ela é F-150 mesmo? É F-150 com motor 4-celino Ah, é Arranja aí, ó Agora é só arranjando Vai, para aí Dá um grauzinho na bomba, hein? Fica melhor ainda, hein? Se quiser ir reto também, se tiver ruim aí, ó Também apertar Meu Deus, os caras param no meio da rua, né? Fica essa rua que passa, vamos ver se ela passa, lá Vamos ver Ela é comprida, né? Acho que ela passa em cima ali, ó